E aí branquinho, tô te mandando mensagem no ato esse cachorro, bora com o bimbo com a tela É o DJ Cassula tocando em todas as quebradas Boy! 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 DJ Cassula chegou naquele pique No baile de favela os menós só tomam uísque No baile de favela os menós só tomam uísque Cassula! Cassula! Cheguei! Cheguei! Cassula! Cheguei! Cassula! Cassula! Cheguei! 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 No médico de DJ Cassula Que ele tá comigo Essa começou no beco e se espalhou na favela Eu só quebrou e lhe botei tudo, tudo, tudo nela No pontinho de caçula a novinha se revela Vap, 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 vai tudo nela Vap, 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 vai tudo nela No baile de favela, caçula tá tocando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Brisa louca, brisa monstra, o caçula tá tocando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Tudo, nós bota nela Caçula, chegou, predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros menino da favela então Eu, tu, nós bota nela Caçula, chegou, predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros menino da favela então Fica de quatro, joga o cabelo Sei que você gosta assim O DJ Caçula tocando e você sarrando em mim Em mim, joga a bunda em mim Em mim, tá com a bunda em mim Em mim, joga a bunda em mim Em mim, tá com a bunda em mim DJ Caçula vai mandar Só pras menina treinada O tbicá vai lançar Só pras menina treinada Eu na, eu na, eu na, eu na, eu na Ooh Ai, ai, ai Deu bato palma, ela bate a bunda Ela bati a bunda, eu bato Palma, 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 palma Eu bato palma Deu bato palma, ela bate a bunda Bate a bunda e eu bato Palma, 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 palma Essa é baile de favela, ela sabe manter a postura Desce, sobe, sobe, desce, empina pro DJ caçule Bate grave pra bunda, bate grave pra bunda Bate grave, bate grave, treme, treme com a bunda Bate grave, bate grave pra bunda Bate grave, bate grave, treme, treme com a bunda Baile de favela é foda e o caçule vem dominar As mina empinando a bunda e os cara com fuzil pro ar E batilha um pina na bunda, e na sequência começa a tear Mostra pro caçula que tu é profissão na dança No baile de favela, com o bubu que balança No baile de favela, com o bubu que balança DJ Caçula na favela, visualiza que a mídia W brotou em Vem menina, vem menina Caçula é brabo, moleque Kika, kika, kika em cima de mim Kika, kika, kika em cima de mim Kika, kika, kika em cima de mim DJ Caçula que comanda o baile de favela Pepeca, kika, kika em cima de mim Jorge PDR, manda pra elas Caçula, manda pra elas Elas vem, eu empurro nelas Elas vem, eu empurro nelas Elas vem, eu empurro nelas No baile de favela Elas vem, eu empurro nelas Elas vem, eu empurro nelas Elas vem, eu empurro nelas, no baile de favela Vai no baile do caçula, eu passei nela e sarrei Vai no beco de favela, eu passei nela e sarrei Vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Vou gozar, na boquinha dela A caçula vai gozar, na boquinha dela Cuidado menina, meu peru vai a tua bela Cuidado menina, meu peru Vai mamar, meu mano e o caçula junto No baile de favela, elas tão prontas pro resumo Que suco gostoso foi o que tu me fez Já passa seu telefone, essa não foi a última vez Sabe por quê? Baile de favela é assim Baile de favela é assim Quando o caçula toca, ela joga a bunda em mim Quando o caçula toca, ela joga a bunda em mim Baile de favela é assim Baile de favela é assim Quando o caçula solta ponto, ela roça a bunda em mim Quando ele solta ponto, ela roça a bunda em mim É o DJ caçula tocando em todas as quebradarras Vai desquebradarras Quebradarras Saúde